Uma breve reunião no Palácio Piratini, entre a secretária do Desenvolvimento Social, Maria Helena Sartori, e coordenadores dos Centros da Juventude de Porto Alegre e Região Metropolitana, vai fazer a diferença. Nos centros, jovens entre 15 e 24 anos, em situação de vulnerabilidade social e econômica, recebem atendimento do Programa de Oportunidades e Direitos, PODE. Na verdade, a gente ficou sabendo que tinha alguns jovens que não estavam frequentando nos dias mais frios por falta de um agasalho que os protegesse. Então, nós lançamos junto com a campanha do agasalho, estamos fazendo uma proposta para que cada centro da juventude faça, junto à nossa central de doações, façam uma separação de peças que eles conhecem os jovens que acham que vai servir para eles e depois, lá dentro, façam isso de uma forma solidária, de uma forma que eles se organizem de alguma forma para que esse agasalho realmente chegue em quem precisa da forma como eles puderem trabalhar nesse sentido. Cada centro da juventude atende, em média, 600 jovens por ano, com escolarização, formação profissional e ações para o desenvolvimento pessoal e cultura da paz. É o necessário para que cada um deles receba o que necessita. Então, as 1.800 são para todos os centros, né? Então, a da Cruzeiro vai receber o que necessita, de fato. E essa é uma parte bacana, porque eles conseguem identificar a sua necessidade, muito mais do que a equipe, muito mais do que a coordenação em si, né?